Ô, bobado! Ei, espinha, onde é que eu vou mexer meu esqueleto? Ah, tá, 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 Tiberg, tá, tá, escreve que depois eu leio. Já, ontem de noite já me torrou a paciência com uma historinha dizendo pra mim, ô nega, sabe quais são os quatro maiores sonhos de um homem? Não sei, porque tu não tem sonho nenhum. Aí ele assim começou a dizer, ah, o maior, o primeiro, ser tão bonito quanto a mãe da gente acha. Eu disse, é mesmo, que a mãe dele acha ele bonito. Tu acredita que a mãe dele acha que ele é bonito? Cadê o meu bonitinho da mãe? O bonitinho da mãe? É. O segundo sonho, sabe, é? Ter tanto dinheiro igual nossos filhos acham que a gente tem. Eu disse, é verdade, Tiberg, porque o rapaz, meu Deus, você não pode ver. Eles querem tudo, 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 tudo. O pai faz isso, o pai compra aquilo, o pai contundi, ele pediu um playstation. O Tiberg ainda disse, ah, quando tu tiver 18 anos, vai querer um avião. Eles pedem tudo mesmo, né? Filho, é assim, né? Acho que a gente tem um pé de dinheiro lá de casa, né? E a outra que ele disse é ter um monte de mulher igual a mulher da gente acha que tem. Pensa que eu sou tola, né, gurias? Que a gente fica de olho, ah, ah. É um no pá, outro na miss. Bobeia. Já dizia Jesus na Galileia, né? Não bobeia com esses homens, que são ligeiros, né? E o último que ele disse que era o sonho dele, não tem? Era que eles faziam amor tão bem quanto eles acham que faz. É o sonho, os quatro sonhos do homem. Agora tu acha, né? Ele é tão bobo na hora de fazer uma bobiça, não tem? Que ele acaba e diz assim pra mim, cutuca ainda, me cutuca. Eu tenho uma raiva de gente que me cutuca. Ô, nega, arrombei, né? É, vai dizer que não gostasse. Ah, não, não gostasse. Pra dizer que não arrombia outra conta. Arrombas? Tu arrombou, foi com a minha paciência. É. Credo. Eu sou ignorante, né, ó. Ô, boa.